José Augusto, ele é professor de Direito e quem me corrigiu foi o professor Sérgio Mendes. Obrigado pela correção. A adesão à França Sérgio foi de Sérgio Vilela e professor José Augusto. Bem, quem pergunta quer saber, correto? Sim. Não é assim? Silvio respondeu a Apoliana. Olha só. A Apoliana... Olha, tem um gente que vê a gente, não deixa passar não. Já, jázinho. Opa. Então, ele não foi muito objetivo na resposta, mas eu questionei se ele iria acompanhar a deputada Bárbara nas plenárias. Ele disse o seguinte, abre aspas, marcamos uma conversa, marcamos para conversar próxima semana com pauta aberta. Hoje indo para Amarante pescar no Rio Parnaíba com amigos, fecha aspas, para Silvio Mendes. Aí eu insisti aqui, se ele vai participar das plenárias, iniciar a pré-campanha. Ele ainda não me respondeu, se tiver uma resposta mais objetiva eu passo para você. Mas diante dessa resposta que ele me deu... Mas conversar é diálogo, né? É, primeiro ele deu informação importante. E claramente a pescaria estaria envolvida, né? É, e ele deu uma informação importante para Apoliana, que é o encontro presencial com Bárbara na próxima semana. E aí, claro que ela vai reforçar esse convite para ele participar das plenárias dela. Aí é que a gente vai saber, Apoliana vai estar lá cobrindo o encontro, claro. Não é, Katia D'Angeles? Então, no povo, as inteligências vão... E aí ele vai pescar peixe panga em Amarante. Peixe panga? Então, mas aí ele... Ou sim, tinha mais dado diálogo, né? E está superentendido o seguinte, não estou com pressa, não vou sair correndo, eu tenho o primeiro pescar, eu entendi isso. Ah, isso, concentrei. Até porque quem tem prazo não tem pressa. Essa falta de pressa, sem dúvida. E ele está sendo atraído. Então, quem está sendo atraído, não precisa sair correndo. Pode, né? Você quer dizer que a gente está parando mais um pouquinho. A Cíntia está informando que quem está paquerando é a deputada. Mas é óbvio. Então, ele está... O meu projeto de vida, hoje, depois dos 50 anos, é uma rotina slow, como a do ex-prefeito. Isso. Não, e ele está certo. Se for só o seu, né? Mas deixou claro que a pauta está aberta, né? Sim, a pauta está aberta, mas, tipo assim, ninguém vai me apressar. Tem vários... Não vou colocar o carro diante dos bolos. Se eu tiver errada, o ex-prefeito Silvio Mendes, me desculpe, mas eu entenderia dessa forma. É, porque o cálculo que se faz, Cíntia, entre aliados próximos ao doutor Silvio, o próprio doutor Silvio faz, é de que exposição, nesse momento, talvez não fosse tão benéfico. Porque ele é altamente conhecido em Terezinha, então, é muito melhor, de fato, esperar. Ah, esse é o cálculo que se faz. E, no momento certo, quando tiver uma definição, de fato, de chapa, fazer o trabalho de campanha, pré-campanha na rua, dependendo do prazo que ele for se apresentar, de fato. O timing é dele, né? Ele tem dito a isso às pessoas que o visitam. Ele diz, por que eu vou fazer pré-campanha se eu lidero todas as pesquisas? Continuo liderando, então, eu estou em compasso de espera. É isso que ele tem dito. Vamos fazer um intervalo, mas a gente volta. Obrigado.